Você parece um hotel Vai, credo Vocês me racham Traz a minha cara Olha, Estela, quero ser santinha Olha, bichinho, eu preciso Grita aqui Porque no meu tempo eu só gritava Vai Gente É, sabe, ué Boa saúde Fechou meu louco Hoje é minha, esse monte meu tempo Porque é minha não Nós gritaram Graças a Deus Só um amor Não é? A gente fica muito feliz 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 É, é delícia, hein? Olha, nossa, aquela é de chapéu, só vai. Eu não sei se eu posso mais se eu mais. Eu não sei se eu posso mais. Eu não sei se eu posso mais. O que você me mostra? Eu não sei se eu posso mais. Eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais... Eu quero te dar mais. Eu quero te dar mais, vem. O que é isso? 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 O que é isso?